Fala galerinha do vídeo, quem tá falando aqui é o Nicholas, então vamos lá Gravar o vídeo, já meto desse like e sem like, então por favor me ajude Aí galerinha, já entramos aqui e esse vídeo aqui é de menores de 5 anos Então vamos lá Gravar Eu sei, para que a gente ficou, a gente conseguiu subir aqui em cima Então, mas por que você quer ir e matar, hein? Porque sim, aqui eu não quero ficar no meu lar, aqui não é o meu lar Não é o seu lar? Então tchau Meu pai é muito safado Agora você vai ver, agora você vai morrer Ah, finalmente esse moleque morreu Agora eu tava mais ali Ah, eu pensava que você era mais forte, mas não Você é fraco Igual um idiota Você podia ser muito mais forte Essas coisas de Deus, eu não acredito Gente, é só de mim que eu tava acreditando, eu só Eu acredito É só um joguinho Essas coisas de Deus que você fala Eu não acredito Você falava Deus é o melhor Deus vai salvar todos Deus vai ser a alma de todos Alma do que? Seu fracote Por isso você nunca deve xingar alguém Quando você morre, você não vai gostar do cara que te matou Então, vamos lá Pá Mas são policiais Todos que sofrem ficam invencíveis Se você não acredita, veja apenas com seus olhos Ele caiu dessa montanha inteira E o estado que ele está? Normal Você tá vendo? Deus é o capaz de tudo Deus salvou a vida dele Viram que ele ficou mais lindo? Mas não ficou invencível agora Então, por isso você sempre deve acreditar em Deus Tchau Um beijo Um abraço Fui